A Escola Municipal Filomena Jardim realizou uma premiação aos alunos que capricharam nos desenhos da tocha olímpica. Foram 11 selecionados e um que se destacou ainda mais com o desenho da tocha e outro na criação da réplica. A entrega da medalha para o aluno que tirou o desenho em primeiro lugar, o aluno Gabriel Madeira. Um trabalho de uma semana voltados à Olimpíadas 2016. Rethilane, fala para a gente como foi essa competição aqui na escola. A gente procurou fazer da melhor forma possível, da forma mais democrática que envolvesse a participação de todos eles. Fizemos no decorrer da semana, trabalhando todo o projeto, percebemos que a empolgação dos meninos para poder estar, como se diz, estar realmente desfilando com a tocha, por isso nós envolvemos ele nessa passeata de hoje, esse passeio pelo bairro para poder todos eles terem a oportunidade e saber o que realmente é andar com a tocha, que é ser cidadão também. Pelo visto, a emoção desse momento já está sendo vivida aqui há dias, então? Com certeza. A todos os dias eles perguntam, é hoje, é hoje que nós vamos carregar a tocha? E a gente afirma, calma, está chegando. E eles estão já marcando, já com certeza. Após as entregas das lembrancinhas de premiação, hora de se organizar e ir para as ruas. Com a criançada, as professoras e diretoras organizaram os pequeninos que saíram pelas ruas do Clóvis Alviun, com bandeira, balões e réplicas da tocha. Podemos ver que a emoção de fazermos parte deste grandioso evento está em todas as idades. Olimpíadas 2016. Itabira já faz parte desta história. Brasil! 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 Brasil!